Qual foi, mano? Qual foi? A sua quer roubar meu carro? Boa, mata ele, mata ele, mata ele, Zona, mata ele. Mata ele, turzinho, mata ele, turzinho. Mano, mata não, mano, por favor, mano, por favor, mano. Por favor, cara. Molenga. Fracote. Eles tão deixando a gente sonhar. Então esse aqui é o GTA RP que tá todo mundo jogando. Todo mundo tá falando que jogo que vai acabar com o Free Fire. Meu Deus do céu, Bec. Bora lá, ó. Vamos botar aqui uma carinha de... Ó, eu gostei dessa carinha aqui. Essa aqui tá boa, ó. Cabelinho, cabelinho na régua. Deixa eu ver aqui um cabelinho bem da hora. Gostei, gostei. Esse aqui que eu uso no GTA RP mesmo, tá, mano? Eu sou macho ou fêmea? Vamos mentir aqui, tá, rapaziada? Vamos prosseguir. Ai, mano. Vamos botar esse casaquinho aqui ou essa camisa? Storm Lab. Beleza. Vamos botar esse casaco. Vamos botar essa... Essa calça. E o sapatinho aqui, ó. Vamos de... Esse aqui, beleza. Ó o pai. Ó o pai. Meu Deus do céu, Bec. Jay. Jay, ok. Vamos botar Jay. Avatar. Meu avatar vai ser esse cara de gravata aqui, ó. É, tem certeza que eu deseja confirmar? Bora! Ai, calica. Tamo nele. Tamo no verdadeiro GTA RP de celular, mano. Esse aqui é o Vice Online, rapaziada. Esse jogo tá bizarro de bom. Mano, deixa eu ver como é que tá meu gráfico aqui. Alto, alto, desempenho 60 FPS. Perfeito. Áudio. Assim tá bom. Beleza. Rapaziada, eu dei uma jogadinha aqui. Comprei já uma blusa. Comprei um carro. Esse jogo, ele tá muito bom. Se você quer mais vídeos aqui desse jogo ou de outro GTA RP pra mobile, de jogos bons pra mobile que vocês vão gostar, vai embaixo, deixa o like, por favor. E, ó, um desafio pra vocês. Se você se inscrever agora no canal, você vai achar 50 reais na rua amanhã. Mas é sério, se inscreve aí, rapaziada. Ajuda muito o canal e você não vai perder quase nada de tempo. E toda vez que eu postar um vídeo bom aqui, vocês vão ver. Bom, tô aqui no GTA RP, tá, rapaziada? Esse aqui é o Vice Online. Um jogo muito, muito brabo que eu encontrei aqui pra mobile, tá, mano? E se você encontra uma pessoa na rua aqui, você consegue conversar com a pessoa. Tomara que apareça alguém aqui pra eu conversar com ela, mano. Pra você ver que o jogo realmente tá entregando tudo que promete, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Eu preciso de um carro. Ah, comprei um carro aqui. Olha só, eu tenho dois carros já, tá? Entrega de veículo. Eu tenho o Poco e o Satoia. Vamos aceitar. Caso, ó, o mecânico entregará seu veículo em breve. Bora ver onde que o mecânico vai entregar meu carro. Ó aqui, ó. É, boy. Bora, tropa. Quita? Quita da onde? Será que... Acho que o único que a gente joga, a gente cai num servidor aleatório, tá ligado? Se a gente só iniciar uma partida. Agora, se você quiser, você pode também jogar diretamente com seus amigos, tá ligado? Eu vou ver se eu encontro alguém aqui. Deixa eu entrar no meu carrito. Olha a lenda. Vamos procurar alguma coisa pra gente fazer. É, vento de deriva, ali tem uns eventos, tem bagulho de táxi aqui. Ó um cara ali, ó. Tem um cara vindo aqui, ó. Eu queria achar alguém pra conversar, mano. É, eu vou falar bem assim, ó. Alguém... Patroa, ó. Temos a patroa ali, a patroa. Menina cheia do dinheiro. Só a grana. Bora naquela maleta ali. Ó, tem um cara bem ali, ó. Tá mostrando que tem um cara por aqui, mano. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui de cá. Óbvio que não, não é o Anta. Meu Deus, mano. Eu sou muito burro. Acho que aquele pontinho ali é uma pessoa. Eu vou lá pra ver se é uma pessoa. Se não for, tudo bem. O que que é isso aqui? Obtenha kits médicos. Hum... Não vou querer agora, não. Depois eu obtenho kit médico. Acho que tem uma pessoa bem ali. Bora ver se ela fala comigo. Eu quero conversar, mano. O da hora é que você consegue conversar com as pessoas ali, ó. Bora ver se acontece com ele. Ei, mano, mano. Mano. Eu vou tentar encontrar alguém pra gente conversar aqui. Pra vocês verem que o bagulho é doido, mano. Bora ver se a gente acha alguém que faz um RP. Bora falar que a gente vai... Deixa eu ver. Vou falar que eu vou doar dinheiro pra ele. Bora ver se ele vai responder. Acho que o carinha tá por aqui, ó. Olha o cara. Acho que não tem ninguém aqui, não. Tô ficando é doido. Aqui não tem ninguém, não, troca. Bora... O que que tem nesse táxi aqui? Pegue ordens e leve as pessoas aos diferentes pontos no mapa, dentro do limite de tempo. Da hora. Vamos trabalhar aqui um pouquinho? Ó, tem um trabalho com um carro aqui. Deixa eu desligar a minha calma. Alguém aqui dentro? Entrar no veículo. Da hora. Bora ver se a gente... Ali tem um bagulho de carro. Bora seguir esse pontinho aqui, ó. Seguir a rota. Bora seguir a rota. Da hora. Aqui é um emprego. Um dos empregos, tá, mano? Caralho, não apareceu ninguém pra conversar, mano. Eu tenho que achar alguém pra gente conversar, pra... Porque a melhor parte do RP é conversar com as pessoas, né, mano? Acho que a melhor parte do RP é essa. Eu vou chegar naquele trampo ali pra gente ver quanto que a gente vai receber de dinheiro. Tô com 12k... 550. Opa! Cadê? Bora ver se eu... Desculpa. Opa! Ai, cara, tá me matando. Esse cara tá me matando. Esse cara... Ô, mano, não me mata não, mano. Por favor, mano. Por favor, mano. Por favor, cara. Ô, molenga. Fracote. Volta aqui, seu corno manso. Seus corno manso. Volta aqui, seus corno manso. Toma. Toma. Mas já tá o amigo dele. Corninho. Corninho. Ó o corninho. Volta aqui, corninho. 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 Cara ruim da pet, menino. Toma. Toma. Ai, morri. Corre, corre. Gente, é ruim de tiro, hein, mano. Meu Deus do céu, Berg. Foge, 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 foge. Ai. Tá bem. Vou pegar ele bem aqui. Ele nem sabe que eu tô aqui, ó. Tome. Tome. Corre, 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 corre. O trabalho tá terminado. Você deixou o veículo do emprego. Beleza. Tranquilo. Esse cara nem tá me escutando, mano. Os caras são chatos. Eu vou entrar em outra cidade... Outro servidor, mano. Entrar em outro servidor. Vou quitar desse aqui, ó. Vamos sair fora. Bom, eu acho que eu entrei... Acho que eu entrei no mesmo lugar, né? Deixa eu ver. Pra ver se o pessoal tá falando aqui. Que isso aí, véi. Tá assaltando aí, véi. Qual foi, mano? Qual foi? Eu só queria roubar meu carro, né? Boa. Mata ele. Mata eles. Mata eles, mano. Mata ele. Mata ele, turzinho. Mata ele, turzinho. Mata ele, turzinho. Boa. Só pra aprender a não roubar meu carro, vocês bostas. Caraca. Ô, Arara. E aí, Arara? Suave, Arara. Qual foi o... Qual foi o... Opa, e aí? Qual foi? Arara, Arara Azul. Ah, aqui não dá pra morrer, não? Arara Azul. Tá louco. Empresta seu carro aí, Arara Azul, pra eu fazer um corre ali. Não. Me empresta aí, faz mim, por favor, pô. Vai, empresta aí. Cadê? Tira aí o carro pra mim, por favor. Eu vou pegar de volta, hein? Tá, tá. Se tu destruir de volta... Qual é? Que ele azul lá? Se tu destruir, eu vou pegar de volta. Ó lá. Ó lá ele. Ô, louco. Ô, louco. Bora, Arara. Entra aí, Arara. Bora lá. Eita, pô. O cara quebrou o pneu, mano. Nossa, o idiota quebrou, Arara. O cara quebrou o carro, mano. Nossa, o cara é idiota, mano. Achei o Arara, tropa. Achei alguém falando, mano. Pô, o cara quebrou o carro. Vacilo, velho. Caralho, mas tá muito bagunçado, hein, mano. O da hora é fazer um servidor só com pessoas que a gente conhece, tá ligado? Mano, esse joguinho eu acho que ele tem muito futuro em questão, assim, de as pessoas fazerem o servidor e colocar a regra, tá ligado? Até música tem. Ah, vai se lascar, mano. Que jogo bom da miséria, dele. Caralho, que da hora, velho. Na moral. O que é aquele sinalzinho roxo ali, mano? Pô, achei uma pessoa legal. O cara me matou, mano. Isso que é... Foda, velho. A gente tem que achar um servidor da hora, tá ligado? Um servidor, tipo, que não tenha... Que tenha regras, tá ligado? Não sei como é que funciona o jogo aqui. Parece que o jogo coloca a gente em servidor automático, tá ligado? Mas da hora seria... Desse uma opção da gente criar o servidor, botar uma senha e tudo mais, tá ligado? E aí todo mundo tivesse acesso só se soubesse todas as regras e tudo mais. Colete dinheiro do banco e transfira para o local. Bora começar o trabalho aqui, só para ver como é que funcionam os trampos. O jogo é bom, mano. Você viu que deu para conversar com a menina ali. Menina ou menina, não sei. Entrando no veículo. E bora, bora, bora fazer um trabalho aqui rapidão. Bora ver quanto que a gente vai ganhar. Eu acho que é 5 mil, né? Mas bora ver se é legal fazer o trabalho. Ó, estou com 12 mil e 300. Eu acho que eu ganhei alguma coisa ali do nada, mano. Nem sei como é que eu ganhei isso, mas eu ganhei. Bora lá. Ó, dirigir ao ponto de carregamento em dinheiro. Beleza, bora chegar lá. Entrando aqui. Dirigi, beleza. Carreguei agora. Agora eu carreguei o carro de dinheiro. Carro de dinheiro. Carro de dinheiro. Muito dinheiro. Muito carro. Muito dinheiro. Agora. Nossa, é pertinho. 150 metros. Será que dá para cortar atalho? Ai, calica. Cortando atalho. Meta, 20 mil. Coletado, 5 mil. Meta é 20 mil. Quero fazer 20 de reais rapidão aqui, mano. E esse emprego aqui é bom, parece, tá? Bem rápido, mano. Esse emprego aqui eu achei bom, tropa. Parou. Vamos lá. Será que eu vou ganhar 5 mil? Ganhei 5 mil? Não ganhei, não. Coletado. Acho que eu tenho que fazer 4 vezes aqui para poder ganhar o dinheiro, mano. Aí é foda. Achei que toda hora que eu chegasse lá ia ganhar 5k. Olha ali, ó. Você vê que entra um monte de gente aleatória. Se a gente conseguir fazer servidor privado, eu vou procurar saber e vou tentar fazer um servidor privado para os inscritos, tropinha. Ia ser bizarro de bom, hein, mano? Tá doido? Aqui, ó. Vamos chegando. Beleza. Coletar um 15k já. Ah, a gente tem que pegar um... Ah, esse é um caminhão de dinheiro. Esse aqui é um carro de dinheiro. Acho que é aquele carro que transporta dinheiro. Deve ser um carro forte, tá ligado? E a gente tem que ir nos lugares. A gente coleta o dinheiro e depois a gente vai pegar todo esse dinheiro e vai levar em outro lugar. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Agora lá, acho que tem um cara aqui na minha frente de carro, ó. No mapa tá mostrando. Vamos lá. Ah, tem, sabia? Caraca, que da hora, mano. Muito da hora, mano. Entrando aqui... Opa, beleza. Ok. Progresso 100%. A gente tá com 20k aqui no caminhão. Eu acho que agora a gente tem que pegar os 20 mil e levar naquele outro pontinho. Muito bom, muito bom. Na moral, joguinho bom da miséria, mano. Tá doido. Vamos dançar o cosse a cosse. Beleza. Bora ver quanto que a gente vai fazer de grana aqui, mano. Caralho. Ricão, menino. Ó, esse emprego aqui eu gostei, mano. Esse aqui tá aprovado, viu, minha tropa? Porque ele não é emprego que você fica parado ali fazendo as paradas, tá ligado? Dá pra você... Ah, nova viagem. Missão completada. Ganhei 10 mil. Ganhei 10 mil, mano. Aí ele mandou a gente ir mais uma. Fazer mais uma, ó. A gente tem que pegar 20k de novo. Mas eu vou parar. Deu pouco dinheiro. Vamos abandonar a missão. Abandonar a missão aqui. Sai fora. Tá a hora. Bom, infelizmente, na hora que eu joguei aqui, os servidores não estavam tão legais, tá ligado? Tinha muita gente tóxica. Mas, mano, o jogo é muito bom, mano. Se tiver como a gente entrar num servidor organizado e tudo mais. Que todo mundo joga certinho. Todo mundo conversa. Todo mundo com cal. Vai ficar muito bom. Esse jogo, ele realmente é bom, mano. O jogo é fluido. Roda liso. Tá muito, muito da hora. Muito da hora mesmo, por favor. Eita porra. Fudeu. Eita porra. Aí, aí. Por que eu falo? Por que eu... Por que eu falei que precisa de um... Como é que você diz? Que precisa de um... De um bagulho mais organizado. Eu tava ali do nada. O cara chegou e me matou. Aí, foda. Mas é isso, rapaziada. Deus abençoe vocês. Deixa muito like aqui. Não se esquece de se inscrever no canal se você quer mais vídeos de TRP. Beleza? Tchau.